É só olhar para a mesa deste quiosque em Vila Velha que o aviso está lá. Consumação mínima, 50 reais. Mas o consumidor não é obrigado a pagar o valor determinado. Fixar um gasto mínimo é uma violação do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor deve consumir o que tem interesse ou o que deseja. Não pode ser condicionado valores mínimos, seja de produto, seja de serviço. O PROCON Estadual recebeu denúncias pela internet sobre essa prática e começou a fiscalizar. Os quiosques não podem colocar o adesivo nas mesas ou outro tipo de aviso parecido. Como isso fere o Código de Defesa do Consumidor e também a Constituição Federal, neste momento a fiscalização do PROCON Estadual está lavrando o alto de infração, além de orientar também o fornecedor que já sabia da conduta infrativa que estava praticando. E aí, neste momento, é aberto um prazo para a defesa desse alto de infração. O dono deste estabelecimento se defendeu. Retirar as etiquetas e esperar que eles me apresentem de uma forma melhor, entendeu? Que no qual nós não saímos lesados, porque dessa forma aí que está apresentando, como eles disseram que é legal o uso da mesa sem consumo, mas aí gera um custo para a gente porque a Prefeitura limitou a quantidade de mesa a 30 nas areias. Então, se você tem 30 mesas que ninguém consome nada, você pode fechar seu comércio e procurar fazer uma outra coisa. O Mauro veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, passar férias pela primeira vez aqui no Estado. Ele disse que ficou surpreso ao ver o aviso, mas no final deu tudo certo. Desde o primeiro dia o rapaz explicou o seguinte, existe o adesivo, mas a gente não precisa pagar o valor. A gente pode ficar à vontade. Nós ficamos no primeiro dia aqui, que foi na terça-feira. A gente consumiu até bem mais, mas não houve essa obrigatoriedade de pagar esse valor, não. A fiscalização começou hoje, aqui na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Nos próximos dias, a equipe do PROCON Estadual vai visitar os quiosques aqui na Orla, passando pela Praia de Itapuã e a Praia da Costa. E já sabe, o quiosque que tiver o adesivo cobrando uma consumação mínima vai receber um alto de infração. Há relatos também de quiosques em praias no sul do Estado com a mesma prática. Se o consumidor se deparar com uma consumação mínima, a orientação é denunciar. O consumidor que encontrar uma situação como essa deve denunciar ao PROCON. E existem vários mecanismos. Excepcionalmente essas denúncias foram capitaneadas ou foram capitalizadas pelas redes sociais. E aí é um novo mecanismo.